Salve, salve família, salve, salve rapaze Aqui quem ainda fala não é o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal About Games Seguinte molecada, estamos novamente aqui com o quadro do top 5, tá ligado família? Mano, eu quero saber se vocês estão gostando, tá ligado? Se vocês estão gostando, vamos bater 500 likes Batendo 500 likes, eu trago outro top 5, tá ligado? Se vocês não conseguem bater 500 likes, infelizmente eu não vou trazer, tá ligado família? Eu quero saber se vocês estão gostando ou se vocês não estão gostando, demorou? Esse top 5 aqui na família é sobre jogos para PC fraco, tá ligado? Esse aqui são os melhores jogos para PC fraco, na minha opinião Então, sem mais delongas né moleque, bora começar pela quinta posição Seguinte rapaziada, começando o nosso top 5 aqui, tá ligado? Aqui em quinto lugar já temos o nosso famoso PB, tá ligado? Nosso Point Blank Bom, ele é um jogo free, tá ligado? De tiro em primeira pessoa Sua produtora é a Zapeto, não sei se vocês conhecem, tá ligado? Uma desenvolvedora de jogos coreano No Brasil, a editora responsável pelo jogo é a On Game Bom família, o jogo tem uma jogabilidade e uma interface muito top, tá ligado? Mas muita gente deve estar se perguntando Por que eu estou botando esse jogo em quinto lugar? Os requisitos desse jogo ainda é acima Um pouquinho acima, tá ligado? Dos jogos que eu vou botar para PC fraco na quarta, na terceira e na segunda E na primeira posição, tá ligado? Bom, os requisitos desse jogo são Processador Pentium 4, 2.4 GHz Uma memória RAM 512 MB Um espaço livre em disco de 1.5 GB Isso mesmo rapaziada, é só isso O jogo está muito top, tem um gráfico impressionante E vale muito a pena você baixar Seguinte, molecada Agora aqui em quarto lugar também temos um jogo muito top Que tem uns requisitos, assim podemos dizer, de um PC fraco, tá ligado? Bom, o nome do jogo é Mirror's Edge Ele é um jogo eletrônico em primeira pessoa E sem contar que esse jogo tem muita ação e aventura, parça Mano, dá muito medo jogar esse jogo Eu joguei esse jogo aqui em casa, tá ligado? Mano, é muito da hora, é muito da hora mesmo, tá ligado? O jogo foi lançado dia 10 de julho de 2007, tá ligado? Bom, família, o jogo foi publicado pela Electronic Arts, beleza? E também foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360 em novembro de 2008 E para Microsoft Windows em janeiro de 2009 Bom, os requisitos para jogar esse jogo são Sistema operacional Windows 7 Memória RAM 5GB E também um processador Intel i3, beleza? E também um espaço em HD livre de 25 GB Bom, família, agora aqui em terceiro lugar, tá ligado? Temos o nosso Control Strike 1.6 Um jogo bastante popular, tá ligado? Que também é abreviado por CS Bom, esse jogo é um jogo popular, jogo eletrônico De tiro em primeira pessoa Bom, esse jogo, família, é para PC muito, muito fraco Presta atenção, bem, família, nos requisitos que eu vou falar agora, beleza? Bom, ele precisa de um processador Pentium 1.6 GHz Isso mesmo, família, 1.6 GHz Uma placa de vídeo normalzinha do seu PC já roda o game Na memória RAM de 2 GB 2 GB, família, isso mesmo O DirectX, que é o programa e a versão 9, tá ligado? O sistema operacional, o Windows XP, o equivalente, tá ligado? Também um espaço livre em disco de 5 GB Mano, é só isso mesmo, família, é só isso O jogo tá muito top Os gráficos impressionam o jogador E a jogabilidade também desse jogo é muito boa Bom, rapaziada, agora aqui em segundo lugar Também temos um jogo muito top, família Bom, um jogo bastante popular também Que é o nosso Call of Duty 4 O nosso Call of Duty Modern Warfare Que vocês conhecem, tá ligado? Bom, esse jogo é muito top, né família? Como vocês já sabem, tá ligado? E os requisitos para rodar esse jogo são Um sistema operacional Windows Vista Ou equivalente, tá ligado? E também um processador Pentium 4 2.4 GHz Isso mesmo, família, é só isso, tá ligado? Uma memória necessária Memória RAM de 512 MB E um espaço livre em disco de 8 GB Bom, é só isso, família Sem contar que o jogo é muito top, tá ligado? Sem contar, né família? Nos gráficos que esse jogo oferece E a jogabilidade também dele é muito boa Bom, o jogo foi lançado dia 5 de novembro de 2017 A distribuidora do jogo é a Action Vision Bom, os modos de jogo do game são Multiplayer, Single Player E também tem o Scrum dividido Não sei se vocês já jogaram, tá ligado? O jogo é de tiro em primeira pessoa E vale muito a pena você baixar E instalar o game aí na sua casa E conferir, tá ligado? Porque o jogo tá muito top Finalmente, né família? Agora aqui em primeiro lugar, tio Temos um jogo muito Mas muito top, rapaziada Que a galera curte demais Que é o nosso GTA Vice City Isso mesmo, rapaziada Bom, os requisitos para rodar esse game são Um sistema operacional Windows XP ou equivalente, né? Um processador Pentio 3 800 MHz Mano, quem não tem um processador disso aqui, tio? Hoje em dia todo mundo tem, tá ligado? Bom, a memória necessária é de 128 MB O espaço livre em disco de 915 MB Mano, qualquer PC podemos dizer que vai rodar esse game, tio Por isso que eu escolhi para botar em primeiro lugar esse game, tá ligado? Pois ele exige uns requisitos muito baixos E também o jogo é muito top Bom, o jogo dá para a gente jogar single player, tá ligado? E também dá para a gente jogar primeira pessoa usando mod E também terceira pessoa O jogo foi lançado dia 29 de outubro de 2002 Destruidora, né? Como vocês já sabem A Rockstar Games aí que lança todos os GTAs Bom, família O jogo tá muito top Vale muito a pena você baixar Eu não falei muito sobre esse jogo, tá ligado? Porque vocês já conhecem E é isso aí, rapaziada Eu espero muito que você tenha gostado do top 5, tá ligado? Se você gostou Não esquece de deixar seu like Lembrando, batendo 500 likes Eu trago outro top 5, demorou? Tamo junto até o fim Valeu É nóis Tei, 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 tei Ô, DJ Tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Então solta de novo pra nós e Brasil Tudo 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 Tudo